Salve, salve! Estamos entrando no ar aqui na TV FPA, mais um programa e numa ocasião especial. Estamos no lançamento do livro do jornalista e escritor Emiliano José, do Intervenção da Imprensa na Política Brasileira, uma coletânea de artigos do professor Emiliano José sobre a imprensa no Brasil de 1954 a 2014. Eu sou o Paulo Motorim, jornalista e midiativista, vou mediar a conversa e estamos recebendo aqui hoje a Harumi Visconti, documentarista, jornalista, autora do documentário Pode Tudo. Estamos recebendo também o Eduardo Guimarães, blogueiro, ativista do blog da Cidadania. Além deles, a Lilith Passos, estudante de luta e do movimento secundarista que ocupa as escolas de São Paulo desde novembro do ano passado. Também temos a presença do Miro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. A Rose Silva, da Fundação Perseu Abramo, que nos últimos tempos vem tocando um trabalho de monitoramento e análise crítica dos grandes veículos de comunicação do país. E também o grande convidado, o Emiliano José, jornalista, escritor, professor de comunicação e autor do livro que a gente vai debater hoje, A Influência da Imprensa na Política Brasileira. Queria desde já agradecer todos os nossos convidados e os convidados. E o Emiliano, autor do livro, que está disponível gratuitamente no fpabramo.org.br, em PDF, gratuito para download. Só fazer o download para ter o livro do Emiliano José. O livro nasce de um esforço aqui na Fundação Perseu Abramo, nasceu em uma conversa minha com o Rose, e eu comecei, ele nasceu assim, a publicar seguidamente ensaios, se a palavra couber, de cada momento vindo desde 1954. Eu podia partir de antes, mas preferi partir desde agosto de 1954, que é um momento dramático da vida brasileira, e seguir até 2014, aquilo que eu chamei o golpe da Veja. Até lá eu vou até, venho até o golpe, a tentativa de golpe de 2014 da Veja, e já digo que estava em curso uma tentativa de golpe no Brasil. Então, são capítulos seguidos, mas com consciência já de que estávamos construindo um livro, não era uma coisa assim, eu estou fazendo artigos, não, já era um esforço já de construção deste livro. Com uma linguagem, este esforço é sempre necessário, que não pretendia ser tão amarrada no rigor acadêmico, e, ao mesmo tempo, procurando dar densidade, ter referências bibliográficas em cada capítulo, porque a minha área de estudo também, na minha presença na universidade, foi isso, no tempo que dei aula e no meu mestrado, meu doutorado, foi em torno sempre da comunicação. E a essência, porque não vamos passar por cada capítulo, porque seria demorado, a essência do livro é demonstrar, e não tem nenhuma tentação panfletária, é demonstrar a natureza golpista da imprensa brasileira. Não é uma metáfora, não é uma tentação panfletária, é um dado histórico, e não estou inovando em nada, tenho convicção disso, porque está aqui Eduardo, está aqui Miros, estão aqui todos vocês para saber o que é a mídia brasileira, desde sempre. Pegássemos anteriormente toda a prática dos diários associados, portanto, que eu não analiso de modo mais cuidadoso, e nós veríamos que a imprensa brasileira, ela tem uma atuação política, isso é importante neste livro, a imprensa brasileira constitui-se, lato senso, num partido político. Parece também uma simplificação, mas não é. A imprensa brasileira constitui-se num partido político, na linha do que disseram o Gramsci, lá atrás. Quase, não dá um século, mas 1930, por aí o Gramsci dizia isso. Um grupo de jornais, um grupo de revistas, pode se constituir num partido orgânico mesmo, como é no Brasil. A imprensa brasileira, portanto, atua, eu digo isso insistentemente em vários momentos, ela atua politicamente. Porque, às vezes, quem lida com comunicação, eu fui professor há muitos anos, você tem a tentação de olhar as técnicas, de falar em cobertura, de dizer dos dois lados, tudo o que até o jornalismo liberal, eu diria, contribuiu para uma espécie de jornalismo que poderia até ser bom. Todos os acontecimentos, tem vários lados, você tem que cobrir tudo. A cobertura no Brasil, há muito tempo não existe, e hoje não existe cobertura no jornalismo brasileiro. Não há acontecimento que seja coberto. Ela já parte com um pressuposto, com o teste de hipótese a que se referiu o Alicâmio, e assim vai, e ela diz, o Lula é culpado e acabou, e ponto final. Então, o livro, essencialmente, porque o importante aqui é o debate, é uma tentativa de mostrar o nexo absolutamente indissolúvel entre jornalismo ou comunicação da mídia de maneira geral e a política no Brasil com esta mídia tendo sempre lado. Ela tem uma coerência, este mérito ela tem. A mídia brasileira nunca variou. Ela tem coerência. Ela tem rumo, ela tem lado, ela não vacila. Eu diria que quem vacila somos nós. Eu digo, o nosso projeto político vacilou muito no entendimento da natureza desta mídia. Não há negociação com esta mídia, porque ela não aceita. E nós, em determinado momento, eu vou parando por aqui, acreditamos que era possível algum tipo de negociação com esta mídia. Esta mídia não, não negocia com governos minimamente reformistas. E os exemplos históricos são evidentes, o do Getúlio, o do Juscelino, o do Jango Goulart, não precisa dizer que, obviamente, houve um ataque concentrado. E depois, o ataque diário, eu digo diário até os dias de hoje, ao presidente Lula e à presidenta Dilma. Agradecer aí o Emiliano pela breve introdução. Eu já vou puxar o debate agora, no momento, para a Lilith. O Emiliano fez uma introdução desse panorama histórico, de 1954 a 2014, da intervenção da imprensa na política brasileira, mas já contou para a gente também que alguns episódios ficaram à margem desse livro. aconteceram depois. Acho que um dos principais destaques é justamente a cobertura do movimento secundarista, que ocupa escolas em São Paulo. Começou em novembro do ano passado, esse ano, uma nova onda de ocupações. E a gente está recebendo a Lilith, que é estudante secundarista. Eu queria saber dela um pouco do papel da comunicação no movimento secundarista, a cobertura dos grandes veículos, e como que vocês, no movimento secundarista, se organizaram para construir as narrativas das ocupações e contrapor a cobertura desses grandes veículos aqui, que o Emiliano já começou a traçar um pouco o perfil. Lilith. Boa tarde, gente. Meu nome é Lilith Passos, eu sou estudante secundarista. Eu entrei no movimento secundarista no passado, quando ele começou, contra o projeto da reorganização escolar, que ia fechar mais de 94 escolas. E aí foi uma movimentação muito grande, foi, na verdade, uma estopinha da escola pública estadual, porque ninguém nunca esperou nada de estudante de escola pública. E foi o limite, o projeto de reorganização. E isso que eu concordo muito com o ponto que você dá da ênfase na imprensa brasileira, dela ter um lado. E foi o que a gente mais enfrentou e o que a gente mais tinha que enfrentar no problema da comunicação, porque a gente estava lá dentro e a imprensa, a grande mídia, que era o que a maioria dos pais, dos filhos que estavam lá dentro, que queriam saber, mostrava o que não estava acontecendo dentro de uma ocupação. Então, mostrava exatamente o contrário e o que a gente não queria falar. E a gente se viu numa guerra. É uma guerra na imprensa brasileira, na grande mídia. É uma guerra. Então, eles têm um lado e é o que não está acontecendo e a gente percebeu que a gente tinha que fazer a nossa própria mídia. e não só a própria mídia, não só a comunicação, mas também vários outros grupos de trabalho que a gente tinha que fazer tudo por nós mesmos. Então, nessa guerra de ocupações com grande mídia, a gente, dentro da escola, a gente tinha os grupos de trabalho, as comissões, e aí tinha a comissão de comunicação, que era o mais forte dentro da ocupação, que era o que sempre tinha que estar lá, na ativa, na correria, de mostrar o que estava acontecendo através das redes sociais, que foi onde a gente conseguiu ganhar mais força, mais apoio, porque a minha escola mesmo sofreu uma invasão da polícia militar e, no dia seguinte, a escola estadual Maria José. E a gente sofreu uma invasão da polícia militar e vários alunos foram agredidos e, no dia seguinte, apareceu na televisão, na Globo, e mostrou totalmente o contrário, que a gente tinha depredado, que o diretor da minha escola tinha sido agredido e ele me agrediu. Então, e aí depois a gente conseguiu dar uma reviravolta total nesse ponto que a gente tinha. Nesse dia a gente separou umas dez pessoas, umas dez alunos para ficar só no celular, gravando tudo o que estava acontecendo, e a gente conseguiu que todas essas pessoas ficassem a favor da gente. Então, nessa guerra, que foi desde o começo até o final, a partir do momento que a gente está lutando por uma coisa e a grande mídia está chamando a ocupação de invasão, a gente tem que lutar até no vocabulário, que eles chamam só a ação que você está fazendo. Então, até hoje, a gente ocupou de novo esse ano, só que, ano passado, a gente não teve tanto apoio da mídia livre como a gente teve esse ano, em que a gente ocupou um centro administrativo das escolas técnicas, do Centro Paula Souza, e aí tinha bastante imprensa livre lá dentro, todos os dias, cobrindo tudo, e a gente ficou um pouco mais tranquilo em relação a isso, de não ficar nessa preocupação de comunicar para os nossos pais o que estava acontecendo com a gente lá dentro. Só que, até hoje, a gente tem que lidar com isso, eu não gosto dessa palavra massa, mas do trabalhador que está em casa, e às vezes nem todos têm acesso à mídia livre, à imprensa liberal, e acaba caindo na grande mídia e acreditando no que está acontecendo. Então, a gente teve que enfrentar tudo isso. Oi, e eu acho que, a partir dessa fala da Lilith, já mostra que, pós o último artigo da coletânea que o Emiliano José reúne nesse livro sobre a influência da política, a influência da imprensa na política brasileira, teve esse episódio das ocupações secundaristas, mas eu acho que também não tem como a gente fugir de um grande episódio nacional, o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. Queria que o Miro falasse um pouco desse momento, é alguém que está acompanhando a questão da comunicação há bastante tempo, e eu acho que pode trazer aqui, para a gente já também dialogar com o Eduardo, com a Harumi, sobre esse tema mais da política institucional, a Lilith trouxe a questão das ocupações, mas para a gente ver como na política, lá em cima, em Brasília, esses últimos meses, anos, como isso se desenrolou. Primeiro, parabenizar o Emiliano. Mais um livro, não é? Que beleza. Precisamos marcar o lançamento. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mais um livro. Parabéns, Emiliano. Acho que o Emiliano é uma das pessoas que tem um olhar mais crítico sobre a mídia brasileira, não estou falando isso como confete, não, já falei isso pessoalmente. Um olhar crítico sobre o que é a mídia brasileira, e, além disso, também uma capacidade grande de elaboração do que seria uma política de democratização da comunicação no Brasil. Então, parabéns pelo livro, acho que é uma importante contribuição. Alegria de estar aqui com todo mundo, alegria de estar com a Lilith. Eu moro do lado do Maria José, fui no Maria José, inclusive. Moro lá, aqui é na Conselheiro, não é isso? É, na Rua Maria José, 13 de maio. Eu moro lá na Bela Vista. Parabéns pela Bela Batalha que vocês desenvolveram. Eu acho que é isso, eu acho que o senhor Emiliano trouxe até a capa da Veja, aquela capa funesta da Veja, que, inclusive, levou a presidenta Dilma a se rebelar no último programa de televisão da campanha eleitoral. Foi a primeira vez que a Dilma deu uma porrada na Veja daquelas históricas, dizendo que a Veja era criminosa, dizendo que ia abrir processo. Aquele último programa eleitoral, eu delirei com ele, delirei com a porrada na Veja. Não, legal, legal. E, de lá para cá, prosseguiu. Quer dizer, eu acho que a presidenta Dilma não teve um minuto de paz nesse segundo mandato, e a mídia teve um papel decisivo nesse sentido. A mídia comprou a balela do Aécio Neves, o cambaleante que perdeu a eleição, comprou a balela do Aécio Neves de que teria havido fraude na eleição. A mídia comprou a balela do Aécio Neves de recontagem de votos. A mídia comprou a balela do Aécio Neves de não dar posse à presidenta Dilma. Quer dizer, a presidenta Dilma ganhou a eleição e o inferno começou. Eles perceberam que foi uma eleição apertada, eles perceberam que conseguiram uma modificação para pior no Congresso Nacional, que a situação da Dilma no Congresso Nacional seria muito mais difícil. É o pior congresso que nós temos na história recente. A partir daí, a mídia não deu tréguas. A mídia, no meu entender, foi a grande mobilizadora dessas marchas golpistas. Começaram em março de 2015, já abriu outra, agosto outra. A mídia convocou as marchas. Tinha um jornal aqui de São Paulo que teve um papel muito ativo no golpe de 64, o Frias. A Folha fazia agenda, fazia, dava, onde vão ser as manifestações, mapinha. Já pensou se elas fizessem isso com greves do movimento sindical ou com ocupações de escola? Seria uma beleza. A Globo suspendeu programação, mexeu em grade de programação. Mudou jogos de futebol. Mudou jogos, como mostra que a Globo controla o futebol brasileiro. Essa parte eu até não achei tão ruim. Essa parte do Corinthians não achei tão ruim. Estou brincando, é brincadeirinha. Mas mexeu em grade de programação. Eu vi Faustão, que é a maior fortuna do Brasil na televisão, Faustão convocando o ato, mostrando indignação. Ele deveria mostrar indignação com o disparate salarial no Brasil, com ele ganhando um milhão por mês e o salário mínimo que é no Brasil. Então, eles criaram todo o clima. Eles começaram, terminou a eleição, já começou o processo de desestabilização do governo. Eles criaram a onda para as marchas do impeachment, do chamado impeachment. e, no meu entender, são os grandes responsáveis pelo golpe que ocorreu. A argumentação que foi levantada, toda ela, foi falsa. Todo mundo, a mídia sabia que a história de pedaladas fiscais não se sustentava. Pedaladas fiscais, 17 governos estaduais fizeram. Mostrou exatamente isso, deixou, desnudou. Fernando Henrique ficou numa situação engraçada. Pois é. Pedalou ele, pedalou o relator da comissão do Senado. Então, a mídia preparou todo esse terreno. Eu acho que o Emiliano vai ter que escrever daqui a pouco mais um livro. Mais um livro que é exatamente pegando o papel da mídia no golpe. Isso é uma belíssima biografia. Não, o Baldi merece, merece. O Baldi merece. Então, eu acho que o livro é uma importante contribuição nesse sentido. Ele mostra qual foi o papel até esse período. Agora, a mídia continua muito ativa. Eu acho que a mídia, inclusive, está ficando o que a gente chama dessa grande mídia, a mídia zona, está ficando no máximo de bico, porque ela ajudou a bancar o golpe, e o golpe se mostrou um golpe dos corruptos. Mostrou-se um... Mas a vida vai deixá-la numa sinuca de bico. A vida vai deixá-la numa sinuca de bico. Então, eu acho esse um debate importantíssimo de fazer na sociedade brasileira, exatamente para estimular o senso crítico da sociedade brasileira. O Miro trouxe um pouco aí da questão das mobilizações de rua contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. A gente está recebendo aqui a Harumi, que ela é documentarista e produziu um documentário chamado Pode Tudo, em que ela fala um pouco desse sentimento do antipetismo nas ruas. Então, pedir para a Harumi contar um pouco desse trabalho, que aí já cola aqui com a introdução feita pelo Miro. Concordo plenamente com o que você falou, Miro. Acho que no meu trabalho, no meu documentário, eu deixo muito claro como a imprensa brasileira teve um impacto fundamental na produção, nessa formulação, no grande argumento de que o problema do PT era a corrupção e vamos derrubar esse governo. mas eu acho importante trazer para essa discussão, até para incluir esses novos movimentos de rua, que em junho de 2013, que foram as grandes jornadas, todo mundo foi para a rua, eu acho que ela teve o segundo momento de junho, quando a imprensa começa a apoiar, de fato, as manifestações, quando elas começam a perceber que existe ali um espaço a ser olhado com cuidado. Eu acho que esse momento, muita coisa acontece. Eu acho que a imprensa, que até então tinha o monopólio da voz ali, ela começa a passar por um processo de dúvida. Eu não sei se vocês concordam comigo, a gente pode discutir depois, mas eu acho que junho foi um processo muito importante que deu voz, tanto para o movimento dos secundaristas, eu acho que foi um grande estímulo para eles, mas também, a gente já ouviu isso de Kim Kataguiri, de Rogério Schäcker, como junho foi, de fato, um momento inspirador para os movimentos da direita. Então, eu acho que falar desses movimentos de rua sem falar de junho fica um pouco complicado. O que eu vi no meu trabalho foi exatamente isso que você falou. Eram pessoas apontando a capa da Veja e falando, meu, isso aqui não dá para ficar assim, tem que derrubar esse governo. Pior, na época eu trabalhava na grande imprensa, eu fui chamada de comunista por trabalhar numa revista dos Marinhos, por exemplo. Então, existe muito mais esquizofrenia da própria direita em entender quem pertence a quê, era uma coisa bem esquizofrênica mesmo. Gente que ia para a rua, a gente fazia toda uma agenda, uma cobertura um pouco até a mais, colocava um monte de jornalista para cobrir ali e o pessoal xingando a gente de, sai daqui, sou imprensa tendenciosa, pró-PT, e a gente ficava tipo, como assim? Então, acho que é importante, eu queria até trazer esse debate de junho, não sei se você aborda, chega a abordar isso nesse ensaio, nesse livro de ensaios, porque eu acho que é fundamental discutir a importância dessa ruptura, que abre um novo paradigma para essa discussão, inclusive para a discussão da imprensa. Na cultura dos jornalistas brasileiros, porque a gente, às vezes, fica numa atitude apenas, e os patrões, e os donos da mídia, existe hoje uma cultura dos jornalistas brasileiros que caminhou, e já de algum tempo, não tem nada a ver necessariamente com junho de 2013, ano anterior, uma cultura que caminhou celeremente e de modo quase horizontal para o antipetismo também. Isso aqui eu analiso um pouco aqui no livro, sem pretender esgotar isso, porque isso é um assunto que mexe com uma casa de marimbondos, mas que é necessário tratar, porque o jornalista fica como que, não, é o patrão que manda, eu não comungo desse tipo de visão, quer dizer, quem já tem estrada, como eu, como tantos outros, já enfrentou esse tipo de discussão nas redações. não?